Amigos, mais uma vez, bem-vindos. Vou aproveitar este violoncelo da Eagle C310, que está aqui no nosso ateliê, e vou falar para vocês o trabalho que eu estou fazendo nele no momento, que é a manutenção periódica. Como funciona isso? Vamos lá. Nós fizemos a sonorização, que foi o ajuste no instrumento. Ele está ajustadinho. Eu recomendo, em média, a cada seis meses, que nós façamos a manutenção periódica para manter os ajustes do instrumento. Da mesma maneira que é feito em um carro, uma troca de óleo, da mesma maneira que é feito em qualquer bem material, é preciso fazer a manutenção periódica. E o que nós fizemos nesta manutenção periódica? Nós lubrificamos as cravelhas. É normal, às vezes, a pontinha sair um pouco, ou às vezes até entrar. Eu aproveitei e tirei os excessos. Limpeza no verniz, polimento no espelho também, que eu estou fazendo no momento. Lubrifiquei a pestana. Nós também fizemos a parte de correção de posição de alma, se bem que ela estava bem posicionada. Foi uma leve correção e toda a lubrificação das canaletas do cavalete. Tá bom? Ou seja, nós verificamos, o instrumento está certinho para que ele mantenha os ajustes. No que ajuda a manutenção periódica? Muita coisa. Por exemplo, ajuda a evitar empenamentos do cavalete, porque a gente mantém lubrificados. Então, a corda corre melhor sobre o cavalete, trazendo menos ele. Facilitando a correção da posição entre diversas questões. Tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição.